Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente está estudando o módulo 2 da CPA20 e agora a gente vai dar início à aula sobre o código de distribuição. Ele é um código também da MIMA de autorregulação e ele vai ser um pouquinho mais extenso do que o último que a gente estudou que estava lá no módulo 1, que era de certificação continuada. Pelo menos, ele é mais extenso na cobrança, porque a MIMA nos exige mais pontos. Então, é uma aula que vai ser dividida em três partes para a gente conseguir trabalhar todo esse código e eu peço a paciência de vocês, porque tem bastante conceito. Não é uma coisa muito prática, tem que se atentar em alguns detalhes, mas a boa notícia é que, pelo menos nas questões de prova que caem aqui sobre o código de distribuição, não existe assim grande dificuldade. Só tem que saber o que ele é, para que ele serve e ter um pouco de consenso para responder às questões. Bom, então vamos iniciar. O nome dele, na verdade, ele é maior do que isso. Código AMIMA de regulação em melhores práticas para distribuição de produtos de investimento. Então, ele é o código de autorregulação elaborado pela AMBIMA, que vai estar atuando na atividade de distribuição de produtos de investimento. Importante esse primeiro ponto. Ele foi criado em 2018 e ele possui como objetivo principal definir e unificar a autorregulação da atividade de distribuição de produtos de investimento, bem como estabelecer os requisitos mínimos a serem respeitados pelas instituições participantes que desempenham essa atividade. Basicamente, ele vai estabelecer algumas regras para quando a instituição financeira estiver distribuindo produtos de investimento. São essas regras, ao longo dessas três aulas, que a gente vai estudar. Bom, o código é destinado, então, para quem? Para os bancos múltiplos comerciais de investimento de desenvolvimento, sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários, ou seja, as corretoras, também chamadas de SCTVM, e as sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários, chamadas de distribuidoras ou SDTVM. E também, olha só, os administradores fiduciários e ou gestores de recursos de terceiros, quando distribuírem seus próprios fundos de investimento. Ou seja, agora a gente não está falando de uma instituição financeira, mas sim de um gestor de recursos de terceiros, desde que ele esteja disponibilizando, vendendo, distribuindo um fundo de investimento que seja próprio, seu. O código, e aqui já vai em um ponto que eu acho que pode cair em prova, que não precisa ser observado pelas instituições participantes na distribuição dele. Ou seja, quando os produtos de investimento forem distribuídos para a União, os estados, municípios e DF, ou seja, quando está disponibilizando para esses índices estatais aqui, o código não vai ser necessário de ser observado. A mesma coisa para quando se tratar de pessoas jurídicas dos segmentos classificados, como middle e corporate. segundo critérios estabelecidos pela própria instituição participante. Ou seja, nesses dois casos aqui, lembre-se, quando se trata aqui do Estado, basicamente, nos três níveis, União, Federal, Federal, Estadual e Municipal, e também para pessoas jurídicas que sejam classificadas nesse segmento middle e corporate. E também o código não precisa ser observado, muito importante, quando se trata de caderneta de poupança. Ou seja, se a instituição financeira está lá ofertando a boa e velha poupança, ela não vai precisar observar as regras que estão aqui no código. Mas, claro, bom senso. Algumas práticas ela não vai adotar, mesmo quando estiver distribuindo esse produto, por mais simples que ele seja. Bom, indo além, além do objetivo principal que a gente já estudou aqui nesse primeiro slide, tem mais, tem outros que são secundários. Como é que alguém vai dizer o contrário do que está aqui? Não tem como, isso daqui é bom senso. Tem que ter padrão ético, tem que estimular a concorrência, tem que... o princípio da transparência é aplicado hoje em tudo. Claro, com raras exceções em que o sigilo tem que ser observado, a transparência no mercado financeiro é essencial. Então, não tem como dizer alguma coisa de contrário do que esse código coloca aqui nos objetivos secundários. Princípios gerais de conduta. Outro capítulo do código. Então, ele estabelece que alguns deveres que devem ser seguidos pelas instituições. Quais são esses deveres? Exercer suas atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade. De novo, como é que tu vai marcar alguma coisa que seja contrária a isso daqui? Bom senso, dá para responder. Cumprir todas as suas obrigações, devendo empregar no exercício de sua atividade, o cuidado que toda pessoa prudente, diligente, costuma dispensar a administração de seus próprios negócios, respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas. O cara, quando ele está distribuindo o produto de investimento, ele tem que pensar e agir como se ele estivesse cuidando do seu próprio recurso. Ele tem que ter esse cuidado do cliente. É o mínimo que se espera de alguém que está atuando nessas atividades. Nortear a prestação das atividades pelos princípios da liberdade de iniciativa e da livre concorrência. Lembre-se, incentivar a concorrência, evitando a adoção de práticas caracterizadas de concorrência desleal e ou de condições não equitativas, respeitando os princípios de livre negociação. Evitar quaisquer práticas que infligam ou estejam em conflito com as regras e princípios contidos nesse fódigo e na regulação vigente. Ainda mais deveres, adotar condutas compatíveis com os princípios de idoneidade moral e profissional. Divulgar informações claras, olha a transparência aí, mas não só existir transparência, mas essas informações têm que ser claras, inequívocas aos investidores acerca dos riscos e consequências que poderão vir dos produtos de investimento. É claro, diferentes produtos de investimento têm diferentes riscos, tem aqueles que são mais arriscados, que existe a chance do investidor perder dinheiro, por exemplo, e nesse caso, os profissionais que atuam na atividade de distribuição de produtos de investimento, eles vão ter que ser claros desses riscos, de maneira que o investidor não entenda algo que não está sendo dito. Tem que ter compreensão para que ele possa investir realmente porque aquele produto atende as suas necessidades. identificar, administrar e mitigar eventuais conflitos de interesse que possam afetar a imparcialidade das pessoas que desempenham funções ligadas à distribuição de produtos de investimento, ou seja, evitar conflitos de interesse. Agora a gente vai estudar, a gente já viu então, basicamente o objetivo principal desse código aqui, os objetivos secundários e alguns princípios gerais que são noteadores na atividade de distribuição de produtos de investimento. Agora a gente vai ver como é que se coloca isso em prática na instituição financeira. Isso é através da adoção de controles, procedimentos de controles e as regras, né? Bom, há exigência de que as instituições participantes estabeleçam regras, procedimentos e controles, com o objetivo de que a regulação vigente seja cumprida. Entre outras características, é esperado que os controles sejam compatíveis com a atividade que está sendo desenvolvida na instituição, sejam acessíveis aos funcionários e sejam independentes. Então, esses controles, o que a gente está colocando aqui? Eles vão ter que seguir aquele nível de risco que a instituição financeira está atuando. Pensa assim, quanto mais complexa a atividade da instituição, principalmente na questão de distribuição de produtos de investimento, o controle para verificar se essa instituição está seguindo o que esse código determina, ele vai ter que ser mais complexo também, de maneira que ele seja efetivo. Outro ponto é que o controle deve ser acessível aos funcionários, para que cada um saiba de suas responsabilidades. E, por fim, os controles devem ser independentes, é claro, porque se eles não fossem independentes, pode ser que haja aí um conflito de interesses, e aí ele não vai ter o desempenho desejado, ou seja, a instituição não vai seguir as regras de maneira que deveriam ser seguidas, que são estabelecidas por esse código. Então, o controle deve ser independente. É aquela ideia de barreira de informação, só que aqui é aplicado ao controle no que se tange a distribuição de produtos de investimento. Segurança, sigilo das informações. Bom, aqui a GA é outro tópico, outro capítulo. Essa parte do código, ela destina atenção à proteção e à segurança dos dados que transitam pelas instituições, devendo ser estabelecidos mecanismos para, e a gente já vê isso, a transparência e a publicidade, elas são princípios noteadores, assim, do sistema financeiro nacional. Mas tem casos, e como não poderia ser diferente, que a instituição financeira vai ter que fazer o sigilo de informações, vai ter que assegurar informações. Por exemplo, eu abri uma conta corrente lá, tive que atualizar o meu cadastro na instituição financeira. Eu não quero que a minha renda, meu endereço, fique disponíveis para outras pessoas. Nesse caso, vai ter que ter uma segurança, vai ter que ter um sigilo das informações. A gente está estudando esses dois resíduos aqui, aplicado à distribuição de produtos de investimento. Então, alguns devem ser estabelecidos mecanismos para propiciar o controle de informações confidenciais, reservadas ou privilegiadas. Aqui, tenham acesso aos seus sócios, diretores, administradores, profissionais e terceiros contratados. Asegurar a existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em especial para os mantidos em meios eletrônicos. Então, tem que testar, ver se realmente a segurança está cumprindo o seu papel. A restrição ao uso de sistemas, acessos remotos e qualquer outro meio e veículo que contenham informações confidenciais reservadas ou privilegiadas no exercício de suas atividades. Então, tem que restringir esses, quando eles tiverem informações confidenciais. Apenas o detentor da informação, apenas aquele que tem o direito de receber a informação, deve ter essa informação. Para o resto, o pessoal tem que ficar de forma sigilosa. Bom, gestão de riscos. As instituições participantes, elas devem ser capazes de identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar os riscos atribuídos à sua atividade. É isso que trata a gestão de riscos. Ou seja, as instituições, elas têm que desenvolver mecanismos para conseguir... Elas têm que identificar os riscos primeiros e elas têm que desenvolver mecanismos para mitigar esses riscos. Claro, se tratando da distribuição de produtos de investimento. Então, para isso, para a gestão de riscos, ela conseguir fazer essas coisas, identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar os riscos, ela deve ser compatível com a natureza, porte, complexidade, estrutura, perfil de risco de produtos de investimento distribuídos e o modelo de negócio da instituição. Aquela ideia, de novo, quanto mais complexo, mais complexo tem que ser a gestão de riscos para conseguir ser efetiva. Ela também deve ser proporcional à dimensão e à relevância da exposição aos riscos, segundo critérios definidos pela instituição, adequada ao perfil de risco e à importância sistêmica da instituição. Aqui os três trabalham na mesma ideia de que essa gestão de riscos, ela deve ser efetiva e para isso ela tem que ser compatível com as atividades desenvolvidas pela instituição. Bom, a gente viu a questão ali do sigilo e da segurança da informação e a questão ali da gestão de riscos que ela deve existir para conseguir mitigar os riscos, identificar e depois, por fim, mitigar esses riscos. Agora a gente vai ver a publicidade. Na atividade de distribuição de investimento, há o contato com o grande público, que ocorre com a divulgação de dois materiais. São eles, o material de publicidade e o material técnico elaborado pelas instituições participantes a fim de informar características dos diferentes produtos. Ou seja, quando a instituição financeira está lá distribuindo determinado produto de investimento, ela tem dois materiais pelos quais ela vai dar publicidade aos investidores. É o material técnico, que é o mais completo, que a gente vai ver aqui é o mais completo, ele tem toda a descrição do produto, e tem o material chamado de publicitário, que é aquele mais resumido, para tentar chamar a atenção do investidor. A ideia é que se utilize o material publicitário para conseguir isso, mas tem que colocar esse investidor também em material técnico, para ele entender. Eu não digo entender, mas pelo menos ele está a par ali, de todas as características do produto. Alguém vai explicar para ele entender. Provavelmente ele lendo ali esse material técnico, talvez ele não consiga, mas aí é uma atividade do profissional que está distribuindo investimento. Lembre-se que ele tem que atuar de forma honesta, de forma clara, ele não pode levar à incompreensão do investidor. Então é o papel dele de explicar esse material técnico para que o investidor entenda aonde ele está colocando o dinheiro dele. Lembre-se, são dois os materiais de publicidade e o técnico. Esse é mais completo. Na divulgação desses dois materiais aqui, as instituições devem respeitar algumas regras. Sempre buscando a transparência e clareza das informações. A gente acabou de ver isso. E evitando as incompreensões por parte dos investidores. Uma importante exigência imposta pelo código é a de vedar, isso daqui eu ficaria de olho, hein? A comparação entre produtos de investimento de diferentes naturezas ou categorias. Sendo apenas possível comparar produtos já existentes e de mesma natureza, desde que os critérios usados, tais como taxas, tributação, custos e períodos, sejam informados com clareza. Então, não pode uma instituição ir lá, elaborar um material publicitário aonde ela compara o seu produto de investimento e o produto de investimento da concorrente, quando esses produtos forem de diferentes naturezas. Comparar, sei lá, eu, por exemplo, um fundo de investimento em renda variável com uma LCI. Não faz muito sentido, são produtos de diferentes naturezas. Tem que comparar LCI com NCI, fundos de investimento em renda variável, com fundos de investimento em renda variável, mas que ainda vão ter que atender outras características. Tem que ser da mesma natureza e já existentes. Além disso, os critérios aqui, percebam que eles têm que estar informados com clareza, não dá para esconder informação. Bom, agora, especificamente sobre o material publicitário. Ele deve incluir um link que direciona investidores ao material técnico, ou seja, do material publicitário tem que ter um link aqui que chega do material técnico, justamente para os investidores conhecerem tudo que está lá, de modo que ela tenha acesso às informações relevantes sobre o produto. Além disso, quando a instituição participante divulgar rentabilidade de produtos de investimento e material publicitário, deve colocar o nome do emissor e a carência, se o governo. Ela pode divulgar rentabilidade, só que ela tem que atentar a essa regra aqui. Bom, agora o material técnico, que é aquele mais completo. Ele, no mínimo, deve conter as seguintes informações sobre o produto de investimento. Então, cada produto de investimento vai estar lá, vai ter lá o seu material publicitário e seu material técnico. A respeito do material técnico, ele vai ter que ter, no mínimo, essas informações que a gente vai ver agora. Pode ter mais? Pode. Quanto mais e melhor... Perdão, quanto mais e melhor. Porque a ideia é que o investidor esteja ciente de todas as situações de risco que ele pode ter. Ela investiu o dinheiro dele. Bom, no mínimo, então, ele deve conter a descrição do objetivo ou estratégia do produto de investimento. Público-alvo desse produto de investimento. Quando destinado a investidores específicos. Então, se for lá para um investidor qualificado, por exemplo, tem que estar lá no material técnico. Carência para resgate de prazo de operação. Tributação aplicável. Se é isento de IR, se não é. Informações sobre os canais de atendimento. Já que o investidor vai se informar. Nome do emissor quando aplicado. Classificação do produto de investimento para fim de suitability. A gente vai estudar isso mais pra frente. Descrição resumida dos principais fatores de risco. Incluindo, ao menos, os riscos de liquidez de mercado e de crédito quando aplicável. Então, aqui tem que descrever esses riscos. Para que o investidor saiba se ele vai ter mais risco de mercado, de crédito, de liquidez. Porque esses riscos, eles devem ser levados em conjuntos, juntamente com a rentabilidade e com a liquidez. Isso é um princípio aí de investimento. Você tem que levar esses três fatores juntos. Rentabilidade, liquidez e risco. Por essa razão que no material técnico vai ter que ter lá a descrição dos riscos. Ainda no material técnico. Caso faça referência, eu ficaria atento também a essa parte, a histórico de rentabilidade ou menção à sua performance. Então, ele vai ter que ter um aviso obrigatório. Acho que essa parte está na continuação dessa, né? Isso. Aqui são as informações mínimas que devem conter. Tá. Beleza. Agora, há alguns avisos obrigatórios que devem ser incluídos. Então, quais são esses avisos obrigatórios que devem ser incluídos? Se o material técnico fizer referência à histórica de rentabilidade ou menção à sua performance. É quando o material técnico lá vai evidenciar que nos últimos três anos, por exemplo, o fundo de investimento vendeu 300%. Bom, nesse caso, se ele divulgar isso, fizer essa menção à rentabilidade histórica, ele vai ter que colocar um aviso, e esse aviso é obrigatório, de que rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. E ainda, de que a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Ou seja, está dizendo que, por mais que tenha rendido no passado 300%, isso não necessariamente vai acontecer de novo, porque a rentabilidade passada não apresenta garantia de rentabilidade futura. E, claro, vai ter que divulgar que ela não é líquida de impostos. Se tiver tributação aí, também vai diminuir o lucro. Indo além, outro aviso obrigatório. Se ele fizer referência a produtos de investimento que não conte com garantia do fundo garantidor de créditos, o FGC, a gente lembra que o FGC ali, até determinados valores, ele paga alguns investimentos. O investimento, daí ele vai indicar aqui um nome, né? Se for, por exemplo, uma debênture que não tem FGC, vai ter que estar escrito aqui que é uma debênture. O investimento, a debênture, não é garantido pelo fundo garantidor de crédito. Tem que estar lá, expresso, que não tem garantidor FGC. Porque, é claro, o FGC, ele sempre está de olho, sempre os investidores estão de olho para ver se tem o FGC. Porque, daí, reduz o quê? O risco de crédito. Caso faça referência à simulação de rentabilidade. Daí, vai ter que ter um aviso lá. As informações presentes nesse material técnico são baseadas em situações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Ou seja, além de pegar o histórico das rentabilidades, o fundo foi lá, o fundo, a instituição em si, foi lá e fez uma simulação de rentabilidade para daqui a um ano, para daqui a dois anos, dez, quinze anos. Nesse caso, vai ter que dizer aí que são apenas simulações e que os resultados reais não necessariamente vão ser esses. Bom, pessoal, a gente termina, assim, a nossa primeira parte dessa aula que a gente trabalha o código de distribuição. Até mais! Então, vamos lá.